Oi pessoal, tudo bem? Vou continuar a história de Tula-se. Caso seja a sua primeira vez aqui, assista os primeiros vídeos pra você não ficar perdido. Curta o canal, se inscreva e não esqueça do sininho. Shankatshuda estava lutando com a deusa Kali e ela criou uma arma que poderia destruir boa parte do universo. Quando ela ia soltar esta arma em Shankatshuda, ela ouviu uma voz que dizia Não solte esta arma em Shankatshuda, pois ele tem a benção do Sr. Brahma. Então ela se aproximou do Sr. Shiva e pediu para que ele lutasse. O Sr. Shiva entrou na luta e Shankatshuda quando o viu, imediatamente prestou seus respeitos ao Sr. Shiva. E logo pegou seu arco. A luta entre os dois começou e foi algo maravilhoso e assustador de se ver. Foram milhares de flechas, um contra o outro. Todas elas eram cortadas antes de chegar ao seu destino. Todas as vezes que o Sr. Shiva derrubava Shankatshuda e ele ficava inconsciente, em poucos minutos ele voltava revigorado. Pelo nossos cálculos, essa luta durou um ano. Durante a batalha, o Sr. Shiva ficou muito irritado. Então ele pegou o Sr. Tridente, que tinha sido dado pelo Sr. Vishnu, e planejou jogá-lo em Shankatshuda. E quando ele se preparou para isso, ele ouviu a seguinte voz. Shiva, não jogue o Tridente agora. Ouça esse pedido. Não há dúvida que você é capaz de destruir todo o universo em um segundo. E com certeza, pode derrotar facilmente Shankatshuda. Ainda assim, você não deve ignorar a bênção que ele recebeu do Sr. Brahma, que nunca seria derrotado quando usasse um colar e sua esposa abraçasse outro homem. O Sr. Shiva respondeu. Se eu não posso derrotá-lo, quem pode? Irei orar ao Sr. Vishnu pela sua proteção. Naquele momento, o Sr. Shiva desejou que o Sr. Vishnu aparecesse. E assim que o Sr. apareceu lá, o Sr. Shiva disse o que desejava e o Sr. Vishnu concordou em ajudá-lo. Então vestido como um sacerdote velho, o Sr. Vishnu apareceu no campo de batalha e foi em direção a Shankatshuda. Shankatshuda vendo aquele senhor, ficou temeroso pelo seu destino naquele campo de batalha e perguntou para ele o que ele fazia ali. O Sr. idoso imediatamente lhe disse que só contaria se ele prometesse lhe dar uma caridade. O rei Shankatshuda, com um rosto amável e olhos agradáveis, jurou para ele que daria qualquer coisa que ele pedisse. Então o Brahmana carinhosamente pediu. Eu gostaria de seu amuleto. Shankatshuda não pensou duas vezes. E para proteger aquele sacerdote que estava no meio do campo de batalha, deu o amuleto a ele. Aquele amuleto divino. Então o Sr. Vishnu desapareceu daquele local. No palácio de Shankatshuda, o Sr. Vishnu apareceu com a forma de Shankatshuda. Quando ele se aproximou da entrada, ele criou a aparência de um retorno com Vitória. Fazendo com que os outros batessem tambores e gritassem Vitória, Vitória. Tula se deve, foi despertada do seu sono. Ao ouvir o som, a mulher casta estava em êxtase. Ela olhou ansiosamente pela janela para a estrada, quando percebeu que o seu marido havia retornado. Ela observou todos os ritos auspiciosos e ofereceu presentes em dinheiro aos Brahmanas, os sacerdotes. O Sr. Vishnu, na forma de Shankatshuda, entrou no quarto de Tula se deve. Quando viu o Sr., ela pensou imediatamente que era seu marido. E ela ficou muito alegre. Ela banhou seus pés e ofereceu reverências e soluçou. Então ela fez ele se sentar em seu trono de joias. E entregou-lhe vários presentes, como Cânfora, Nojbethel. Então, beijando ele com seus olhos, Tula se deve, perguntou docemente, o que tinha acontecido no campo de batalha. E o Sr. disse. Quando cheguei ao campo de batalha, houve um clamor terrível. Uma grande batalha se seguiu. Os semideus lutaram contra os demônios e cada lado estava ansioso por vitória. Os semideus derrotaram os demônios. Então, eu lutei contra os semideus mais poderosos. Aqueles que derrotei buscaram refúgio no Sr. Shiva. E o Sr. Shiva, para ajudá-los, lutou comigo por um longo tempo. Minha querida esposa, o Sr. Shiva e eu lutamos, aparentemente, por um ano. Então, vários demônios foram mortos. Então, o Sr. Brahma nos fez concordar em trazer paz naquele local. Assim, pela ordem do Sr. Brahma, os poderes da austeridade foram resignados aos semideus. Então, eu voltei para casa e o Sr. Shiva voltou para o seu planeta, Shiva Louca. Todos voltaram com saúde, a normalidade. E assim, todo o problema acabou. O Sr. Vishnu se deitou na cama com tulace. E aí O Sr. Vishnu E aí Legenda Adriana Zanotto